Então vamos começar, e aí ó, cada tela que passar, irmão, vai parando, vamos lá. Vai, vai, vai. O Demorion mandou umas coisas que a gente vai analisar aqui. É, a gente vai ver tudo depois do Demorion da nossa equipe, tá? Boa, boa. Vai lá. Boa, boa. Só não levem a minha opinião em consideração, porque, né? Não. Ah, dá pra... Pode parar aí. Tudo, né? Galera, olha só. É. Tava falando sério, entendeu? É. Mudou a tela, para, tá? Uma... O cara tá dando um eco do cacete, não precisa escutar isso aqui. É, é o seguinte. Tá dando um eco, tá saindo na live, é um eco? É, não precisa do áudio, não. O que acontece? Só uma coisa, que eu vi algumas pessoas falando... Essa música, né, na real? Ah, isso aí, o Igor agora comentou no caso. É cinemático, não sei o que e tal. Galera, a Rockstar não costuma fazer isso. Quando ela lança um trailer de qualquer coisa, tudo que tá rolando aí é in-game. É in-game. Não é que nem a Ubisoft, que concatena ali um vídeo todo, né, CDA insana pra mostrar. Aquele do Avatar é insana. Mas olha só, eu entendo a percepção do Igor e de uma galera também... Eu entendo que isso tá muito bonito pra ser real. Não, 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 tá muito absurdo. O que me chamou muito, assim, primeiro que... Bom, a gente vai ver mais algumas cenas, mas assim, a primeira sensação que eu tive é Caralho, isso é um jogo? Pois é. Não é uma filmagem, isso? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que me chamou a atenção é a densidade. Aham. É. Absurdo. Tá ligado? Isso assim, nem parando pra falar dos gráficos mesmo, da animação dos bonecos, tal, o cabelo, como vocês falaram, mas a densidade me chamou muita atenção. Muita coisa acontecendo o tempo inteiro e diferente. Exatamente. Não, e deu pra ver, a gente vai ver mais pra frente aí, que aumentaram bastante a população. Os caras botaram a praia de Ipanema no bambuco. É, lotado. E a quantidade de coisa, por exemplo, nesse take a gente tem o trânsito rolando embaixo, os passarinhos passando lá em cima, olha essa iluminação, a quantidade de nuvem. Isso aí me lembra muito um mod do GTA V chamado Mod Redux, que dava uma puta qualidade a mais pro trailer e ficava sensacional, cara. E essa iluminação aí é clássica de Vice City, né, de Miami e tal. É, tipo, a palheta de cores aí, a palheta. Mas é um ponto bem interessante assim que... Mas é a palheta de cores do Flow Games na Star Wars Game Fest, né. Mas eu acho que é bem pertinente o ponto que o Igor levantou, porque veja, a gente vive numa era que às vezes ocorre o downgrade. Ah, sim. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes não. 90% das vezes, é. Uma boa frequência. Então, assim, há sim uma chance de, no futuro, talvez, a gente, quando olhando, criar o jogo final e comparar com esse trailer, que é o que a galera muito faz, a gente vai notar que, opa, teve downgrade aqui e ali, pode acontecer. Talvez. Pode acontecer. Mas não aconteceu no GTA V, hein. E nem no Red Dead Redemption. É. Red Dead Redemption, será que... Upgrade. Sério? Do trailer pro jogo? Do trailer pro jogo. Porra. Cara, Rockstar é foda mesmo. Então, aí como é que eles vão baixar esse padrão, né. Então, assim, eu não sabia que existia esse padrão. Sim. Mas com vocês falando, assim, a gente não tá falando de um joguinho de quintal ali, né. Sim. Falando do Red Dead, do próprio GTA e tal. Da Rockstar, né. Da Rockstar, então tá bom. Então agora eu acredito. Não, eu tenho certeza. Se a gente pega algumas imagens... Mas é que a gente vê que a gente tá mesmo. Se a gente pega algumas imagens e mostra pra uma pessoa que não conhece muito de videogame, ela fala que é real, pô. Facilmente. Sim. Ela fala facilmente. Isso aqui é uma filmagem real. Meu pai, uma vez, ficou vendo uns caras jogando FIFA achando que era um jogo de verdade. Pô, mas o Vagabundo é esperto no YouTube, fazem isso direto, tá? Eu tô ligado. Pô, eu já vi o Vagabundo falando que tá jogando FIFA e tá transmitindo um jogo. É um jogo inteligente, vai. Vai, vamos passar esse prêmio aí. Bom, lá, passa aí. E depois vamos descobrir essa localidade, né. Onde é que é na Flórida, né. Miami. E... Tem um detalhe aí. Não, volta ali. Tem um detalhe que parece que eles vão chamar a Flórida de Leônida. É. O... O estado. O meu irmão me falou aqui. Ele acabou de inventar, cara. Não, sai isso aí mesmo. É impossível. Meu irmão me falou aqui. É, Leônida é o estado e a cidade é Vice City, mas eu acho que realmente vai ter mais de uma cidade nesse mapa, viu? É porque Vice City seria South Beach. Isso. Que é a área principal de Miami. De Miami. Onde tem a Ocean Drive, né. Tem o Coconut Grove, aí tem o Little Havana. Aquelas áreas, cartões postais famosos. Que tem já no GTA Vice City. Perfeito. Lá de 2002. Que é como se fosse Manhattan de Nova York. Nova York não é só Manhattan. Aham. Tem mais. Tem Brooklyn, tem a área perto do aeroporto e tal. Bronx. Tem Bronx, exatamente. Então aqui é a mesma coisa. A gente, possivelmente, né. Possivelmente. A gente vai ter a South Beach, que é Vice City. E aí vamos ter os arredores. Entendi. E sabe o que tem nos arredores, meu querido Igor? Você estava lá comigo. Pertinho de Miami tem Disney World. Ah, o cara só fala de Disney, Valve e essas coisas. Será que vai ter no jogo? Eu acho que vai. Fred's World. Fred's World. Fred's World. Fred's World. Aqui, o nome do estado é Leônida. E o que acontece é que parece que a Rockstar liberou o press release para alguns jornalistas lá nos Estados Unidos. E essa é algumas informações. Tem, tem. Então, no site deles, eles também liberaram. Por que você não está nessa lista? Por que você não está nessa lista? É que eu não abri meu e-mail, mas tem o Nelphica que recebeu o Red Dead, o caramba. Tem que receber. Possivelmente tem aquele e-mail. Não, o que eu recebi é. Fica se achando. É que eles ficam se achando que recebeu o Red Dead antes do lançamento. Na verdade, a gente trouxe o código do GTA 6 para mim. Hã? Felipão Camargo? Felipão Camargo. Mas isso aí que você falou sobre os locais vai em conto do que a gente tinha falado já, que é você revisitar os locais famosos do GTA Vice City. Então, excelente. Tomara que tenha tudo isso para a gente matar aquela saudade daquele jogo fantástico. E é prisão, né? É, essa imagem aí é prisão. Com certeza. Não é essa, né? Vamos colocar em 4K, dá para botar em 4K ou, Takeshi? 4K? É quase o Igor, né? Só que mais um carro. Ah, galera, eu estou com o release da Rockstar aqui, tá? Tá? Não, o Marcelo que mandou aqui. Ele é muito dono, cara. Não, o Marcelo que mandou aqui, tá? Ele é muito dono mesmo. Não, o cara tem acesso ao bagulho. Tá em 4K já? Já tá em 4K. E o Dave é dono mesmo, ele tem informações inteiras. Já, já, antes de terminar o trailer, eu vou passar isso aqui, tá bom? Obrigado, Marcelo. Por que vocês estão pedindo imagem em 4K? Eu sei que esse monitor de vocês é 1080. Por que vocês estão pedindo 4K? Olha a sada isso aí, hein? Volta para o 1080. É porque a TV, pô. A TV é 4K hoje. É verdade. Você me refutou facilmente. Aqui é a parte da prisão, né? A gente vê que a prisão parece que é perto da costa, né? É, né? Eu achei curioso isso. Vai lá, continua. Vai. Uma vista boa para os prisioneiros. Sabe quem ficou preso nessa prisão aí? Foi a Jolene Cudjo. O que que é isso? Aí, ó, para aí. Pode voltar um pouco. Essa virada da Lúcia, já, já, é muito impressionante o cabelo dela ali, né? Não, e os prisioneiros lá fora... Olha só, vou te falar que isso aí é muito impressionante para ser um bagulho renderizado em game, tá? Solta mais um pouco. Isso aí é assustador. Olha a iluminação, olha que ela olha para cá. E os prisioneiros lá fora andando... Não, não, não. Eu tenho dúvida. Não, não, não. Leve o detalhe do vidro dessa janela, que não dá nem para ver a distância. Você está vendo aí que é turvo? É, é. Aquele tipo de janela que faz isso? Você nem vê isso, a distância. É um nível de detalhe... E tem um detalhe nesse jogo que eu acho que vai ser interessante a gente ver... Não, para cá, para cá. Que vai ser o novo nível de NPC. É. A Rockstar sempre melhora muitos NPCs deles, né? No Red Dead, eles já têm vida própria. Eles têm uma rotina que eles vão lá, eles vão na construção, trabalham, depois vai no bar, depois vai para casa, dorme. Tem tudo isso. E eu acho que isso aí vai ser mais ainda, cara. Não, e peraí, gente. A gente estava elogiando aqui a qualidade de textura dos personagens da Naury Dog, né? Mas olha isso, né? Quando você se aproxima, dá para ver os poros da pele. Olha aqui, dá para ver os pelinhos da testa. Não, é absurdo isso. Eu estou doido. A gente estava vendo um vídeo que está no YouTube que sofre uma... Compressão. Compressão. É, não é o nível de qualidade normal. Não, mas eu estou realmente pressionado com esse vidro, cara. Sabe? Olha o detalhe da porra do vidro, cara. Que isso. Cara, absurdo isso aí, tá? A gente já tinha visto nos vazamentos, quando eles mostram a cena do carro, que tu podia usar um máximo, tipo, no velocímetro e você via nitidamente os números, sabe qual é? Sim, lembra isso. No vazamento, que era um alfa-bequetrefe, né? E aí ela está falando com o quê? Com a inspetora, diretora do presídio. Não, isso aí, com certeza. Ela está dentro... Isso aí parece que é no... Isso. Não, mas esse lugar, porque estava dentro da cama aqui, eu acho que é a cela dela. Não, então, mas ela está falando com alguém que não é prisioneira. Sim. Não, o que acontece? Na cadeia tem isso, né? Os agentes... Já foi preso? Já, muitas vezes. Só que ela está falando com a propriedade que já foi preso. Não, na cadeia você não sabe como é o sistema, cara. Tem um agente que reavalia é o prisioneiro de tempos em tempos. E ela deve estar indo num período de reavaliação aí. E ela tenta convencer o agente que ela está apta a voltar à sociedade. E é isso. Pode ser, não. Entendeu? Eu só queria dizer... Foda-se, velho. Aí é que o Logan tem a ver com o treino. Pô, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. O X-Sync Mack acabou de superar o Geiger, tá? Ele está com 177 sanks. Ah, Geiger! O Geiger perdeu de novo. Por um? Por um. Porra, o cara está provocando. Está provocando. Pô, esse take é muito bom porque... A gente vai ficar um ano nesse take. Não, não, não. Mas é porque o bagulho é até artístico. Porque se você fizer um frame, tirar uma foto, dá um papel de parede. Pô, olha a torre do Vigia lá atrás. Parece de uma igreja, né? Não parece de uma igreja? Não. É... Tá bom. Galera, quase 40 mil no YouTube. Mais 4 tweets, a gente já tem mais 40 mil. Que isso. Deixa o like na live. Tem um monte de gente aqui no The Like. E se inscreva aqui no canal. Tudo de GTA 6 você vai ter aqui também. Não escreve aqui no Flow Games. Vamos... Vou jogar aqui no ar. Joga. Veio na minha cabeça hoje aqui, mas eu não sei. Joga. E se a gente, assim, na Twitch, aqui do Flow Games, sei lá, uma, duas vezes por semana, no máximo, a gente jogasse um GTA 6 online. Ih, caralho, você estava esperando isso aí. Não estava. Não estava. Nem eu estava. Fechado. Estão superiores. Então está bom. Eu entro nessa também. Porque para quem não sabe, ninguém te chamou. Ninguém te chamou. Mas o canal é meu, pô. Mas vai ser daqui dois anos. Ih, meteu o Kiko. Meteu o Kiko. Meteu o Kiko. Caralho, é meu, pô. Minha bola é minha, eu vou levar. Caralho, é ao vivo o cara. Meteu o Kiko. Mas, pô, daqui dois anos é foda. O canal é meu, pô. O canal é meu, pô. Ah, cara. De jogar, pô. Mas, cara, para quem não sabe, antes a gente infernizava o Igor e falava, vou, vai lá na live do Igor e fala para a gente jogar o GTA. Ele bloqueava os caras, velho. Putaço. Bom demais. E ele jogando o Mario. E ele jogando o Mario. Mário, Mário, claro. Puto da vida. Puto da vida. Mas, galera, compartilha a live aí para a gente chegar em 40 mil aqui no YouTube, tá certo? Boa, boa, boa. Mas, pô, daqui dois anos podia estar mais perto, né? Realmente. Acabou que o Demorio mandou uma boa aqui. Embaixo, tá escuro. Você consegue aumentar a iluminação, Taquish? Nossa senhora, aí você tá pedindo demais. Porque a cama embaixo do colchão tem uma foto. Uma foto mesmo. É nada. É a família dela. Ah, ali, ó. Pô, mas é o vidente agora você. Ah, eu sou, eu sou. Consegue dar um zoom ali embaixo? Olha, eles conseguem. Caraca, não. Pera aí. Parabéns, pere aí, pere aí. Parabéns. Eu não esperava. Agora dá um zoom. Dá um zoom. Aprendi isso é que é luz, ó. Eu achei que havia uma desculpinha. Ai, não dá. Não, dá um zoom. Eu não sei que a gente confia. Eu falei, Taís. Nossa. É a família dela, aparentemente. Aí, ó. São cinco pessoas, é isso? É, cinco pessoas. Ó, o CD é confirmado. Que isso, gente. Que profissionalismo. Caramba, não, mas isso é incrível, tá? Não dá pra colocar um Sharpen agora? Obrigado. O Demoriu, que é do nosso equipe também, do nosso editor, a gente tá mandando a boa que toda hora aqui a gente tá fazendo aí. Muito bem. Pode voltar pro normal, galera. Vamos lá. Que momento. É o momento. Não, e tem outra foto embaixo de alguém ali, ó. E olha só. Ó, aumentou mais ainda. Olha lá, ó. Mais três pessoas embaixo. E tem outra foto ali embaixo. Realmente, o que é ali embaixo? Não, aí... Caralho, que incrível isso aí. Tem pra ver bem agora. Caraca, foda. Nem a Rockstar esperava por isso. Não, não. Eu acho que em barco, é. São outras pessoas. Será que são os avós? Pode ser. Parece que os de baixo são mais velhos, ó. Olha só. É... O jogo vai ser em 2025, ou seja, vão ser 12 anos depois. 12 anos do GTA V. 12 anos. O GTA V foi... O trailer saiu quanto antes do jogo? Dois anos. Dois anos também? Dois anos também. Então é parecido mesmo. É parecido. E o Red Dead 2 também. Eu chutei 2 e 26 por isso. Pô, eu torço muito pra ser 25 no começo do ano. Não vai ser. Não vai ser. Porra. Não duvido. No meio, pelo menos, até julho. Vamos amar todo o dinheiro possível do Natal. E assim, é maluco porque eles não... Eles não estão muito preocupados assim com os caras que, porra... Vamos dizer, e se eu morrer? Foda-se. Não, aí você vai morrer só com o GTA V. Não, tem um caso desses aí. Quando o cara quer muito jogar o jogo e ele tá paciente... Como que chama? Terminal. Terminal. Às vezes ele entra em contato com a empresa e a empresa manda o jogo pra ele jogar antes. Já teve isso. O Cyberpunk teve isso. Não tá, mas é que eu posso... Os Táticos teve isso também. É. Eu posso só morrer, tá ligado? É, você é atropelado. Aí do nada, é. Realmente. Aí não tem o que fazer. Aí você joga no céu, né? Mas aí tá um fudido também. É. Joga no céu. Você vai morrer agora? Tá ligado? Porra. É, podia morrer tantos anos, né? Quarenta mil na live. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal, não esquece. Peraí, hoje é um dia especial. Um dia especial. Muito especial. Batemos meio milhão. Exatamente. Porque meio milhão é mais que quinhentos mil. Você tá ligado? Sim, sim. Muito clássico. Inclusive, se inscrevam aí. Aproveita. Aí tivemos o Flow Games Awards, que... Olha esse prêmio. É, Igor. Eu vi o prêmio. Eu vi. Eu vi. Pega na mão pra você ver. Olha aí. Ele é muito gostoso. Grosso, pesado. Grosso, pesado. Daí tivemos também, meus amigos, o trailer de GTA VI ao vivo. Em ao vivo. Ao vivo. No nosso programa. Ao vivo. Não, não. Detalhe. Foi um World Premiere do Flow Games. Do Flow Games. Do Flow Games. Exatamente. E agora nós temos a presença desse arrombado aí do outro que tá ali atrás também. Muitas coisas únicas um dia só. Né? Muito bom. E teve o trailer do GTA VII também. Não, não sabe. Teve o trailer do GTA VII. Exatamente. Esse foi ele. Muito bom. Bom, vai. Continua. Vamos lá. Vai. 7 GTAs é o mais. Vai, Lúcia. Olha essa luta. Aí, para aí. Essa é a agência da condicional dela. Caralho, essa... Não, essa é a putaria. Aquele frame da água. Na gente. Volta na gente. Vai na setinha. Isso, maciola. Olha, cara. Tem foto. De novo. Esse cabelo é muito difícil de fazer. É foda. Olha os detalhes da luz, moleque. Isso aí é absurdo, né? Eu notei muito. Sabe o que eu notei muito? O que você notou muito? Aquela impressora HP 2000 ali atrás. Muito boa. Smart. Mais alguma coisa? Acrescentar? Olha o crachá dela. Será que dá para ler o crachá? Dá o zoom no crachá, vamos ver. Calma aí. Você está pedindo demais. Não, tem que dar. Cadê o crachá que eu não vi? É embaixo, é embaixo. Tem que descer. Calma aí. Eles vão... Ó, ó. Vai. Ó. Não. Não vai dar não. Não, dá zoom, dá zoom, dá zoom. Pode dar zoom. Gostaram de brincar. Não vai dar zoom. Você sai máximo. Vai. Manda um zoom. Acho que vai dar, hein? Se escurecer um pouquinho. Não, não, não. Não dá para ler. Ele está borrado. É, está borrado. Aí, desce. Vamos ver. Não tem nem o que a produção fazer. É, a foto dela é... Quando eles foram filmar essa cena, aí não usaram a câmera que os caras usam no CSI. Aí. É. Mas a foto é dela, hein? Dá para ver que é ela na foto. Eu esperaria isso, Fênis. É, né? Ela pode ter roubado o crachá, né? Entendi. Por quê, cara? Ela é literalmente uma mulher da lei. Você não sabe. Ela pode ter roubado o crachá da mulher da lei. E aí é uma impostora falando com a presidiária. Para soltar ela. Para soltar ela. Puta aí, pai. Não sei. É, o Lúcio tem assaltado em criminoso, né? Inside job. Impressionante. Inside job. Conspirações, hein? Mas é... Dá azul na foto ali atrás também. Tem uma foto na esquerda dela. Mas aí eu acho que deve ser a família da oficial, né? Sabe o que eu não senti muito? Sim, aí com essa família eu não se importo. Não, não. Será só um contra-lheal? É um contra-lheal. É um contra-lheal. Ah, Lúcia. Pau no cu da tua família aí. Pô, Lúcia. Mas olha, as perguntas que ela faz é essas perguntas de interrogatório de... Para reavaliar o prisioneiro. Você sabe por que você está aqui? Você sabe o que você fez? Para ver se ele está ciente. Para estar apto a voltar à sociedade. Muito bom. Muito bom. O que eu senti muito também é que o movimento dos budecos está muito fluido, né? As animações estão muito... Eles mexem. Parece muito real. Tem ali a família da oficial. É, qualquer bosta, né? Olha ali... Não, mas então, peraí. Não entendi. De um lado está uma família, ou aquele take da Luz é outro local que ela está? É outro lugar. É outro lugar. É aquela sentada. É, é. Mas ela estava olhando para quem, então, dentro do quarto? Da amiga de cela dela? Pode ser, pode ser, pode ser. E aí... A amiga de cela dela pode ser um personagem importante no jogo. Pode ser, a gente não sabe. Ou porra nenhuma. É. Bom, tudo bem. Vai lá. Ela morreu, né? Ou morreu. É, pode seguir aí para a Lúcia sentada. Deu um bug. Deu um bug aí, beleza? Aí, voltou. Voltou, voltou, voltou. Aí, já para na... Cara, isso aí é sacanagem. Na Lúcia. Na Lúcia ainda. A gente não chegou na água ainda. Caraca, mano. Volta na Lúcia. Eu estou babando nessa água, tá? A água está bonita mesmo. Aí, realmente, parece uma filmagem. Olha a sombra. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Aí, ó... É, volta na Lúcia. Azar, eu acho. Aí, sempre aquela história assim. Será que ela fez, realmente, algo tão criminoso? Ela está injustamente? Por que ela está sendo solta? Ou seja... Eu não acho que ela... Não foi nada, não, hein, Mikael? Eu acho que todo mundo é criminoso no GTA. Eu espero que ela seja da pior qualidade para o seu detalhe. Na roupa dela, está escrito o quê ali? É L? 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 É, o nome da prisão. Porque, aparentemente... Deve ser o nome da prisão. Eita, é. Loi Santos. Ah, mas pode ser. Pode ser que ela foi presa Loi Santos. E foi transferida para... E vai ser transferida lá. LP? É, se for L... Volta... Não, mas é Leônida, né? É, Leônida, é. Consegue voltar naquele primeiro frame dela? Eu acho que dá para ver na roupa dela aí, escrito. Se não for pedir muito. Primeiro frame no começo do trailer. Dá para ver mesmo, dá para ver um pouquinho mais. Olha a expressão facial dela. Frame por frame. Não, muito foda. LD, não é? Eu acho que é LD. Mas é LD alguma coisa também, né? Tem um... Eu estou falando o primeiro frame aquele... Ó, só avisar aqui que o Greger passou de novo. O Greger passou de novo por um. O cara é orgulhoso. Gostei. Tá com 7, 8 e 1. Ah, é. Não, é em mente. Não, é em mente é prisioneiro. Caramba, eu estou bolado com esse cabelo, bicho. É muito sinistro isso aí. Exatamente. Pode ser curioso do que ela fala ali. Ela fala ali. Tipo, será que ela... Isso já vai mostrando alguns bocadinhos da história, né? Por exemplo, ela não vai escapar da prisão, me parece. Ela vai ser solta. Vai ser solta, é. Em uma condição. É o que parece que ela vai ser solta. E aí começa o jogo. Condicional. Entendeu? É, ela vai entrar numa condicional. Só que ela vai roubar de novo, né? É. Até porque se ela escapar, é 5 estrelas o jogo inteiro. Exato. É, verdade. Exato. Ela não consegue ficar no mundo, exatamente. Ou é o Red Dead com multa na sua cabeça, né? Só, dá uma olhada em um detalhe. Dá um zoom na cabeça da Lúcia aí. Os fios de cabelo? É, eu queria só uma observação aqui sobre isso. Não, não vou contar, né, Feng? É, rapaziada. Essa live, a ideia é essa mesmo, é parar frame a frame. Entendeu? Não vamos ficar passando aqui e comentando nada. Mas, ó, a ferrugem da cama ali tá muito bem feita. Ele deu uma zoom, ele foi sacado. Então, olha isso, ó. É, você pode ver aqui, né, onde tá batendo a luz, né? Hum. Que o que acontece? Antigamente, e no GTA V é assim, o cabelo de todo mundo é meio que uma entidade só. Mais ou menos. Sabe o que é? É tipo uma coisa só, né? É, que eles tentam manipular de umas maneiras pra parecer que não é. Esse aí, o que que é isso, gente? É tipo um capacete, né? É. O cabelo nos osso. É, é tipo isso. Realmente é. É normal. O de homem é mais fácil fazer, porque o cabelo é mais curto, mais parado. De mulher é muito mais difícil. Mas eu quero aquele outro frame lá, o Tequespo. Tava de volta um pouco o trailer. É. É, os frames aí. E, obviamente, a iluminação tem a ver com isso. Ó. Ainda dá pra ver bem. Aí, aí mesmo. É isso aí que eu quero. Nossa. Você consegue ver pela luz, cara, que parece que tem camadas, tá ligado? Fio a fio. Fio a fio. Fio a fio. Que não é uma entidade só. Parece um pouco... Você tá falando que se isso for realmente em game, isso aí é... É. Insano. Você tá falando, tipo assim, a coloração do cabelo em cima e a raiz por baixo também. É, com outra cor. Quer dizer que é uma outra entidade que tá reagindo de outra maneira à luz. Isso é loucura. E também tem o fato de dar pra ver o fio a fio do cabelo passar ali, ó. É, é. É um bagulho tudo junto, né? E essa iluminação que adapta com o movimento dela é muito ray tracing, né? Eu acho que eles vão usar muito ray tracing nesse jogo, como esperado, né? Porque é um jogo de nova geração. Eu, olha, esse negócio de ray tracing aí eu fico meio puto porque sempre vem com 30 FPS os jogos por causa dessa porra aí. E, na verdade... É pior que é mesmo. É verdade. É ele que pesa mais que tudo. Aí vem 30... Ah, não. GTA 6. Não, 60 frames. Pera aí, gente. 30 FPS. Não é possível. O 5 era 30. Não, agora... O Red Dead também. Pô, mas tá falando de 2012, né, cara? Mas o Red Dead de 2018. É, Red Dead de 2018. Só que o console... Mas foi o console de geração anterior, né? Então, mas os consoles aguentam. Eu não sei se vocês viram lá os mods do cara que desbloqueou o PlayStation 5. Ele rodou o Bloodborne a 60 e o Red Dead a 60. Então, não entendi. Doideira, né? Então, eu faço assim... Então, eu vou pegar... Obrigado.